Ah, como quero te encontrar novamente Estou sozinho procurando você Ah, como quero te abraçar loucamente Olhar dentro dos seus olhos e dizer Vivo sem você O tempo passa, cai a noite e um dia Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites suagas com Deus Provei seu beijo, magoei esse amor Tentei te esquecer Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu O mais que eu queira desmarcar como estou O meu coração se nega a ser mal Mas o tempo eu não esqueço de te amar O tempo passa, cai a noite e um dia Tento fingir, mas não dá pra esconder Ah, eu sonhei nas noites suagas com Deus Provei seu beijo, magoei esse amor Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira desmarcar como estou O meu coração se nega a ser mal Mas o tempo eu não esqueço de te amar Tentei te esquecer Tentei te esquecer Não deu Não deu Pensei que fosse mais forte que esse amor Oh, minha paixão Sou teu Por mais que eu queira desmarcar como estou O meu coração se nega a ser mal Mas o tempo eu não esqueço de te amar Mas o tempo eu não esqueço de te amar Boa noite, galera!